E aí, torcida do Tricolor mais amado do mundo! Como vocês estão? Tudo belezinha? Bora saber do nosso time? Salve nação ligada no Tricolor mais amado do mundo! Finalmente nação, foi nesse domingo que finalmente o nosso São Paulo conquistou sua primeira vitória jogando fora de casa no Brasileirão. O Tricolor venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 2 a 1, e Rogério Senne valorizou a conquista de mais 3 pontos e a retomada das vitórias no campeonato. Olha o que ele disse, era muito importante ganhar fora de casa. Aqui o jogo é muito duro, muito físico. É uma equipe boa. É difícil vir aqui e conquistar a vitória, é um time bem armado. Nós vinhamos de uma viagem muito longa, eles também viajaram, foram ao Paraguai, mas a gente pro Chile. Com um grupo pequeno de jogadores, fico feliz pela vitória, por conseguir colocar o 2 na frente. Chegamos aos 22 pontos. Hoje a vitória era primordial para a gente, a gente arriscou mais do que o normal fisicamente, era um jogo decisivos para nossas pretensões e nossas colocações. A gente ficaria em colocação muito ruim no campeonato em caso de derrota, o Rogério acrescentou. Com esse resultado, o nosso São Paulo chegou aos 22 pontos e subiu para a sétima colocação na tabela do Brasileirão. O fato negativo do jogo ficou por conta das suspensões causadas por cartão amarelo. Pois no próximo domingo dia 10, diante do time perigoso do Atlético Mineiro, não vamos poder contar com o Rodrigo Nestor, o Gabriel Neves, o Diego Costa, o Léo e o Luciano, e eles vão fazer muita falta, pois foram muito importantes no jogo de ontem. Sobre isso o Rogério comentou dizendo, Perdemos muitos jogadores, tinha muita gente pendurada, e o árbitro gostava bastante do cartão amarelo. Mas valeu a vitória. Diante de todo o cansaço, da superação, agora temos um dia a mais para tentar recuperar todo mundo. Vamos buscar a classificação na Sul-Americana. Já nessa próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, o Tricolor vai receber a Universidade Católica do Chile, depois de golear por 4x2 no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O Rogério vai ter problemas de novo na escalação, já que, além de ter 9 jogadores lesionados, ele não vai ter à disposição o Igor Vinícius, o Caleri e o Rodrigo Nestor, todos eles expulsos no primeiro jogo. Sobre essas dificuldades ele analisa e diz, Com esse dia a mais que temos, de quinta para domingo é um jogo, de domingo para quinta é outro jogo. Parece que não, mas 24 horas fazem muita diferença para a recuperação de um atleta. Vamos com o melhor que a gente tenha na quinta, dentro da disponibilidade que a gente tem. Hoje teríamos 18 com condições de jogo, vamos torcer para que o Rafinha tenha pego só um resfriado e tenha condições de treinar, termina o Rogério Senne. O nosso São Paulo está de folga hoje segunda-feira e retorna para treinar amanhã, no CT da Barra Funda. Eu estou realmente muito feliz com essa primeira vitória fora de casa no Brasileirão, pois nem lembro qual foi a última vez que conseguimos essa façanha nesse campeonato. No vídeo anterior fiz uma crítica ao Rogério, de que ele ainda erra muito, mas esses erros iam passar a ser acertos no decorrer do tempo, e acho que é isso que está acontecendo, os erros estão se tornando acertos, conforme o time amadurece e evolui. O maior problema que enfrentamos hoje nem são os adversários em campo e sim o enorme desfalque que estamos sofrendo na equipe. E vocês nação, o que acham? Fiquem à vontade para comentar e vamos trocar aquela ideia. Aproveita e deixa também sua curtida para incentivar nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês para crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do Tricolor mais amado do mundo, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto para trazer mais notícias do nosso São Paulo. E nunca se esqueça que aqui, é nóis Tricolor! E nunca se esqueça de se esqueça de se inscrever. E nunca se esqueça de se inscrever.